O Bum de Lê, Papá, O Bumê Gê O Bumá e Mará, O Bumê Gê O Bum de Lê, Papá, O Bumê Gê O Bumá e Mará, O Bumê Gê Na bondade, O Bum, meu santo protetor Com o poder de sua espada, eu defendo o meu amor É o guardião da terra, major dos orixás O Bum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz Onde eu for que o mal se esconda, que não saia de onde está O que eu tenho, o Bum de Monda, o clarão do olhar O Bum de Lê, Papá, O Bumê Gê O Bumá e Mará, O Bumê Gê O Bum de Lê, Papá, O Bumê Gê O Bumá e Mará, O Bumê Gê Chegou, chegou com o seu maior Chegou, chegou, chegou É a me lembrando de quando é cheio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL